Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o meu primeiro vídeo aqui de Call of Duty ensinando a fazer o easter egg aqui dos ursinhos. Então a gente vai conseguir abrir esse bunker aqui no mapa Trench, esse mapa aqui que é mata-mata em equipe, firmeza? E fica até o final, mano, já chega deixando aquele joinha e fica até o final porque o ursinho no final é o melhor, velhos. Então vamos ver, ó, aqui dentro, dentro não, né, na frente desse bunker aqui, você vai vir pra direita aqui, bem nessa parte toda quebrada, toda zoada e aqui tem o primeiro número, que é o número 3, certo? Aí depois você vem pra esse número aqui, que fica bem à esquerda da porta ali do bunker e pega o segundo número que é o número 6. Bom, vamos aqui pra cima. O terceiro número, ele tá aqui, ó, no outro lado do mapa, nessa caixa, dentro dessa caixa, então é o número 2. Aí depois a gente vem pra cá, ó, tá ali, ó, bem nessa pedra aqui, tá bem aqui, ó, é o número 4. E depois o último número que a gente tem que pegar é esse número aqui, ó, que tá bem embaixo dessa tábua de madeira, que é o número 7. Lembrando que toda partida esses números aqui, eles resetam e ficam randômicos, né, então não é porque eu encontrei esses números que de repente na sua partida possa ser os mesmos números. Mas é bem facinho, é bem de boa, então eu tenho certeza que você vai conseguir. Então vamos lá. É 3... 6... 2... 4... 7... Tá, beleza. Bom, firmeza, o bunker abriu, vamos lá embaixo, então, ver o que que tem ali. E olha só que da hora, o mapa já começa a ficar todo zoado, hein. Olha que bizarro. Mano, um monte de ursinho aqui, fazendo umas conspiração doida, ó, o ursinho com charuto aceso, meu, outro aqui com cigarro, ó. Foto de pessoas suspeitas e tal, provavelmente dos alvos. Olha só, as táticas de guerra e tudo. Aí tem a secretária aqui, ó, com cigarrinho também. O negócio aqui é da hora, né. Tá, firmeza. E agora o que que a gente faz? Tem mais coisa ainda, peraí. Olha só aqui no telefone. 5, 3, 1, 2, 5. Então a gente vai ali, ó, de novo. Nesse controle aqui. 5, 3, 1, 2, 5. Firmeza, hein. Deu certo, vamos lá. Opa. Ó, o telefone tá tocando, maluco. Olha só isso. Olha só isso. Mano, meu céu, olha aí o poder de fogo desse ursinho. Olha só que bacana. A gente acabou de morrer, ó, o nosso corpo aqui. A gente acabou de morrer pro ursinho aqui. E basicamente o easter egg é esse, né, mano. É só uma zoeirinha aí e tal. Você abre o portão aqui. Aí aparece o ursinho com duas minigun atirando pra caramba. Da hora essa zoeirinha aí. E é isso aí. E os ursinhos aqui estão, né. Aqui na conspiração forte. Então, beleza. Não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Principalmente os que gostam aí de COD, né, mano. Pra saber aí desse easter egg muito louco. Certo? Se você não é inscrito, inscreva-se. Não esquece de ativar o sino. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.